Fala pessoal, Oficionário aqui com mais um vídeo pra vocês, e a Hype Machine do P.O.I. já começou a rodar. Pra quem perdeu, ontem rolou um teaser sobre o nome da nova liga, basicamente o anúncio do anúncio do live stream, aonde a DidiDi vai revelar todos os detalhes da expansão. O live stream então ficou agendado pra dia 5 de maio, acredito que é às 5 horas da tarde, aonde eles vão finalmente revelar todas as informações da próxima liga, mas em soltar esse anúncio eles deram um teaser pra gente, eu vou passar o teaser aqui pra vocês e depois vou voltar dando mais ou menos as minhas opiniões e especulações aí em cima do vídeo, tá bom? Então fiquem aqui com o teaser, daqui a pouquinho eu volto pra gente conversar um pouquinho mais, beleza? Então vamos lá, vocês perceberam que além de saber o nome da liga, que vai ser Sentinel, né, Sentinela ali, vocês perceberam algo bem curioso no vídeo, né, que foi a presença do nosso querido amiguinho robótico voador ali, né, ele aparece diversas vezes fazendo coisas diferentes que a gente já consegue meio que especular o que que é, né, tem uma versão vermelha ali que tá botando um debuff nos monstros, tem essa versão aqui que tá combada com um Scorching Ray que é uma skill de fogo de Damage Overtime e ele tá acertando esse raio aqui meio laranjado aí que Deus sabe o que que é, né, aqui mais pra frente temos também a versão melee, eu acredito, todos os personagens que apareceram usando isso aqui é uma versão melee onde eles estão dando um debuff, tá vendo? nos monstros, que deve ser uma curse ou alguma coisa do tipo ó Deus, sabe, eu torço pra isso ser a mecânica da liga em vez de uma gema nova porque aí a gente ia ter mais liberdade pra fazer algumas coisas aqui eu tenho uma versão que tá atirando um tipo de projétil que tá dando chain ou fork aqui, né eu torço pra ser uma... algo assim da liga mesmo e não uma gema que você tem que gastar uma mana ou alguma coisa assim você pode ver aqui também, ó, que tem um debuffzinho, ó, dá pra perceber eu não sei se aqui no Mino tem, é, o do Mino não aparece nada em cima mas você pode reparar que o vermelho tem um debuff claramente aqui e o azulzinho também, tá vendo? tem algumas listras aqui que podem representar algum tipo de debuff eu especulo que isso daqui provavelmente é algo relacionado, parecido a Skitterbots algum tipo de Skitterbots ranged eu adoraria que não fosse pra eu não ter que gastar espaço na build pra pôr isso daqui seja lá o que for, né às vezes pode ser um Minion também, né, que faz alguma coisa aí interessante, né mas... tudo por especulação, né é... a gente vê que aqui é uma build de Bow usando esse bot pra alguma coisa a build melee usava aquele bot vermelho e pelo jeito vamos especular com a build de Caster ou de Fire Damage Overtime tava usando o botzinho laranjado, tá tomara que não seja o mesmo caso das skills de Link aonde é uma skill muito legal no papel mas na hora de usar não... não vira muita coisa, né então, por enquanto o que a gente tem é isso, né a liga vai se chamar Sentinel e a gente vai ter o full review no dia 5 de maio, tá é... vale a pena ressaltar que daqui pra frente então vai começar a vir as outras coisas como o manifesto os patch notes vai sair dia 5 de maio a gente já vai ter a visão completa do meta da liga pelo menos pra especular dia 5 de maio é... e a liga obviamente, como a gente já sabia, sai dia 13 de maio, tá então o que vocês podem esperar daqui pra frente, tá bom já que a revelação vai ser lá pro dia 5, na quinta-feira eu acredito que o manifesto sai no mais tardar dia 2, tá pra gente já começar a ter uma ideia do meta, né e pra depois montar isso daí se a gente for olhar pras ligas anteriores, né o manifesto começa... saiu mais ou menos na semana do review e se a gente for pegar o conteúdo o manifesto da Scurge tratou defesa o rework defensivo o manifesto, né da... dessa liga que a gente tá meu Deus, da arte Nemesis a gente faz o rework de Caster, né Self-Cast e Bow e tomara que eles continuem no mesmo caminho, né pra gente ter finalmente um rework ali de skill melee que melee tá bem ruimzinho atualmente e quem sabe eles mexerem em alguma coisa de minion pra dar um... uma chacoalhada aí, tá então eu acredito que pro dia... lá pro dia 2 a gente já tem manifesto e finalmente dia 5 a gente vai ter todas as patch notes aí então hoje sendo dia 22, né vai ser mais algo em torno aí de uma semana e alguns dias a gente tem manifesto e em duas semanas aí a gente já vai ter todos os detalhes da expansão, tá pode ter certeza que eu vou cobrir tudo isso daí a medida, né que for soltando essas informações justamente pra gente poder fazer toda aquela preparação que a gente sempre faz toda a liga pra você tá o mais bem preparado possível, tá bom ao mesmo tempo que eles forem soltando manifesto, patch notes eu vou fazer aquilo que eu sempre faço com vocês ler tudo, passar os pontos importantes builds que vão... builds que hoje são meta que podem ter morrido ou, né terem melhoradas aí e aí a gente fica de olho pra você tá sempre informado, beleza? então se você não quer perder nada disso daí por favor, não esquece de deixar aquele sub aqui e se o vídeo te ajudou me dá aquele like ajuda bastante aí nos algoritmos e a gente alcançar o maior diante possível aí pra ajudar a galera, beleza? então é isso daí expectativas ainda ali contidas, né a gente não sabe ao certo se sentinela é a mecânica se a sentinela é uma skill nova, etc tomara, dedos cruzados que seja uma mecânica nova e deixa a gente fazer coisas muito malucas aí seria inédito na história do POI a gente ganhar um patch ou algo que é externo ao nosso boneco em que possa nos ajudar de alguma forma seria muito, muito legal se esse fosse o caso, beleza? então, à medida que a gente for sabendo mais eu vou deixando vocês informados aqui então é isso daí queria agradecer a presença de vocês muito obrigado pela atenção e até a próxima